Vamos lá. Página 33, exercício 3. Classifique as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Ou seja, quando eu sei a posição da sílaba tônica, se ela é última, penúltima ou antepenúltima, eu sei se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu tenho que escrever se ela é, tipo, antepenúltima. Olha só, vamos começar, Mila. Vamos começar com a palavra indígena. Ô, prof. Oi. O que você faz quando você tá com medo? Rezo. Olha, eu tô aqui cagando de medo sozinha. Não fica com medo, não. Nós estamos com você. Deus tá te protegendo. Tá? Não precisa ter medo, não. Você mora em casa ou apartamento? Leonardo, você mora em casa ou apartamento? Em casa. Não tem? Sua mãe já deve tá pertinho aí. Vamos lá. Olha só, gente, a palavra indígena. Precisa atenção. A palavra indígena, a sílaba tônica, é o de. Então, como é o de indígena, olha só, conta as sílabas da palavra. Na é a última. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é o quê, Ana Maria? Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? É só vocês lerem aqui, ó, na tabelinha do seu livro. Ó, a sílaba tônica é a antepenúltima. Proparoxítona. Professor, eu sei. Eu quero que vocês entendam. Não adianta preencher a apostila. Tem que entender. Fala, Vitor. É a... É a... Pa... Paroxítona. Proparoxítona. Isso. Por que que ela é a proparoxítona? Porque a sílaba tônica, a sílaba que é mais indígena, forte, é o de. É a antepenúltima. Então, você tem que escrever aí na frente da palavra indígena. Proparoxítona. Olha o jeito que escreve na sua apostila. É com X, tem acento. É só você ler. Proparoxítona. Como que eu classifico essas palavras? Eu tenho que olhar, gente, a localização da sílaba. Se é última, penúltima ou antepenúltima. Alguém tem dúvida? Tem alguém que não está entendendo sílaba tônica? Eu tô. Ele entrou agora. Eu não sei se ele tá entendendo porque ele perdeu a primeira explicação. Arthur, você tá entendendo? Tá? Se precisar, depois eu te explico. Eu explico pra você. Presta atenção. Agora, eu vou pra palavra revista. Eu vou pedir pra Sofia Almeida. Não, Sofia Almeida participou na outra, né, Sofia? Quem não participou ainda da aula? Levanta a mão. Qual é a índice? Eu, o chapulinho. Eu, o chapulinho. Entrou o paroxítona. Quem não participou? Benjamin Almeida. Benjamin e Thiago. Tá, Benjamin. Você. Revista, Benjamin. Qual que é a sílaba tônica? Gente, nós já fizemos aqui, ó. É só você olhar no exercício 2, ó. Revista. Qual que é a sílaba tônica? Benjamin, é você. Não, primeiro fala pra pôr qual que é a sílaba tônica. Vis. Vis. Agora, Benjamin, a sílaba tônica, ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima? Ela é a penúltima. Ela é a penúltima. Então, Benjamin, se ela é a penúltima, ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Muito bem, Benjamin. Ela é paroxítona. Revista é paroxítona. Porque a sílaba tônica é a penúltima. Agora vai ser o Tiago. Paroxítona? Oi? Paroxítona? Paroxítona. Paroxítona. Revista é paroxítona. Luiz Felipe, você já participou? Oi, professora. Benjamin, para de ficar descarregando o ar. A minha mãe, ela me ensinou uma coisa que quando você não estiver conseguindo achar qual que é a palavra. A palavra. O prof, o problema. Leonardo, o colega está falando, você está interrompendo. Oi, Benjamin, fala mais alto. A minha mãe me ensinou uma coisa que quando estiver em dúvida, não saber qual que é a sílaba tônica, é chamar a palavra. Tipo, indígena. Ah, legal. Vai lá, agora o Luiz Felipe. Luiz Felipe, a palavra viagem, qual que é a sílaba tônica? A. A. E ela é última, penúltima ou antepenúltima? Paroxítona. Tá, mas eu quero saber se ela é última, penúltima ou antepenúltima? Penúltima. Penúltima. Por isso ela é paroxítona. Muito bem, Luiz Felipe. Então, viagem é paroxítona. Muito bem. Pronto? Davi, você já participou? Já? Tiago, você participou? Não. Então, agora o Tiago. Tiago, olha lá, a palavra índios. A palavra índios. Não, eu vou deixar a palavra índios por último. Tiago, a palavra deverá. Urá. Vamos relembrar. Urá. É última, penúltima ou antepenúltima? Última. Última. Então, ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Olha lá, a última sílaba tônica é? Isso. Lê de novo lá. O mais... Oxítona. Oxítona, muito bem. Então, deverá é oxítona. Por quê? A última sílaba que é tônica. Oi. Oi. Eu não sei qual parte que você está. 33. Exercício 3. Então, só que... A palavra deverá. Ah, eu parei na palavra viagem. Então, depois de viagem... Só um pouquinho, terceiro ano, o colega está falando. Depois de viagem, nós fomos para a palavra deverá. Não, a palavra viagem. Então, depois da palavra viagem, nós fomos para a palavra deverá. Que é oxítono. Viagem é paroxítono. Eu não consegui fazer a palavra viagem. Então, meu bem. É paroxítono. Viagem. Por quê? É o A. É a penúltima, tá? Você não falou o índios. É, porque eu disse que eu ia deixar o índios pro final. Por isso. Eles não estão me ouvindo, né? Eu não estou me ouvindo, não. Não? Por quê? Eu já sei qual que é o índio. Agora, Matheus, vamos lá. Você mesmo. E o BDA? Brinquedos. Qual é a sílaba tônica? Q. Q. Matheus, o Q? Ele está... Ele é a última, penúltima ou a última? Penúltima. 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 Se ele é penúltima, ele é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Muito bem. Agora, por que eu falei pra vocês que eu ia deixar a palavra índios por último? A palavra índios, vocês viram que está no plural ali, né? Índios. Nós já sabemos que a sílaba tônica é o IN, né? Só que havia duas maneiras de separar a palavra índios. Índios, de uma vez, ou IN-DI-OS. Se eu separo ela IN-DI-OS, ela fica com três sílabas. Se eu separo ela IN-DI-O, ela fica com duas sílabas. Então, essa palavra, ela pode ser proparoxítona ou ela pode ser paroxítona. Por quê? Porque com duas sílabas, a sílaba tônica, ela seria o quê? A penúltima. Com três sílabas, se eu separasse com a palavra IN-DI-OS, ela seria uma proparoxítona. Tá? Isso é só pra vocês conhecerem. Mas hoje, a apostila de vocês, ela traz pra nós a palavra IN-DI-OS, com apenas, até se vocês quiserem pesquisar depois, separação IN-DI-O. Duas sílabas. Mas aqui, está escrito IN-DI-OS, no plural, certo? Sim ou não? Terceirão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Então, foi. Não me ouviram muito bem, não. Poxítona. A senhora sabia que a palavra PROPAROXÍTONA é uma PROPAROXÍTONA? Ai, Benjamin. O PROPAROXÍTONA é mesmo IN-DIOS? Índios, vocês vão colocar PAROXÍTONA. Índios, PAROXÍTONA. Ou PROPAROXÍTONA. Vocês vão colocar os dois. Então, você tinha que apagar e... Ou vice-versa. PROPAROXÍTONA e PAROXÍTONA, ou PAROXÍTONA, ou PROPAROXÍTONA? O PROPAROXÍTONA. PROPAROXÍTONA. Oi. Eu não saí correndo dessa aula, porque está começando a ficar escuro aqui. Acende a luz, Leonardo. É. Pronto? Agora, nós fizemos o exercício da pochila. Agora, vamos fazer o exercício do caderno de atividades. Pega o caderno de atividades. Uuuuh! Agora, qual que é os dois mesmo? Que dois? É PROPAROXÍTONA ou PAROXÍTONA? É PROPAROXÍTONA ou PAROXÍTONA? PROPAROXÍTONA ou PAROXÍTONA? ou proparoxítona. A gente parou na página 8. Não, Lô, desculpa, eu falei só seu nome errado, tá? Mas a Pro tava falando com a colega terminando ali. Lô, nós já fizemos a página 11. Nós já fizemos a 11. Mas aqui eu não tinha. Gente, mais o quê? Eu tô na página 15, Pro. Sim. E aí? Fizemos já. Vamos fazer a página 15. Gente, quem tá brincando? Leonardo, o que foi? O que foi, Leonardo? Pro, essas atividades que vocês fizeram que eu não fiz, foi daquele dia que eu faltei, lembra? Ah, verdade. Ó, eu coloquei, vocês fizeram a tarefa, né? Na página 13 foi tarefa. A página 14 foi tarefa. Pronto, na página 15. Agora, hoje, vamos fazer a 15. E quando, quinta ou quarta, quinta, nós vamos fazer a correção das outras páginas. Vamos lá, gente. Página 15. Sílaba tônica. Terceiro ano, vamos. Sílaba tônica. Página 15. Caderno de atividades. Cadê o Igor? Igor, abre a câmera, fazendo favor. Quem está com a câmera fechada? Só o João Pedro não pode abrir a câmera. O restante pode abrir. Vamos lá. Professor. Sílaba tônica. Oi. Que matéria? Português. Português, página 15. Sílaba tônica. A mesma tarefa. A mesma, o mesmo conteúdo. É a página 15? Exatamente, 15. Vamos fazer juntos agora, hein? Caderno de atividades. Sem demora. Sim. Pronto. Caderno de atividades, página 15. Vamos. Sílaba tônica. Então, eu acabei de estudar. Eu já sei que a sílaba tônica é aquela que tem mais intensidade. Depende da posição da sílaba tônica, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Luiz Felipe, vou começar com você. Número 6. Nós vamos sublinhar a sílaba tônica. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo da sílaba tônica. Luiz Felipe, a palavra boneca. Qual que é a sílaba tônica? É pra fazer juntos, hein? Terceiro ano. Oi? A. A? Não. Ó, boneca. É o né. Não, é o N-E. Né. Boneca. Vai, sublinha. N-E. Quê? Quinze cadernos de atividades. Quinze cadernos de atividades. Vamos. Matheus. Matheus, a palavra carruagem. Qual é a sílaba tônica? Eu estou indo pelas colunas, tá? Vamos fazer... Nen. Nen? Não. Carruagem. É o A. Diva. Sabia. É o A. A, da palavra carruagem. Eu não fiz a boneca porque eu estava colocando a data. Vamos, Leonardo. Rápido. Boneca. E, E, N-E. Senta direito, Leonardo, pra estudar que fica melhor pra você. Senta direitinho. Isso. Vai lá. Boneca é o N-E. Carruagem é o A. Agora, Heloísa e Maria. Girafa. Girafa. Qual que é a sílaba tônica? A. A? Girafa. Isso. Girafa. É o Rá. Girafa. Ludmila, você. Relâmpago. Não ouvi, Lud. Não. Lã. Muito bem. Relâmpago. Lã. Professora. Oi. Eu não escuto a girafa. Girafa. É o Rá. Girafa. Girafa. Ana Maria. Cat. Cata. Pois é, professora. Girafa. O Cá. Cá, Cí. Cá. Não. Cí. Toca aí, Ana. Cí. Igor, o que que você não entendeu? Qual que é da girafa? Girafa. É o Rá. Girafa. Ana Maria. Tiago, agora. Garrafa. 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 Qual que o Tiago falou? Rá. Muito bem. Rá. E o Cá, Cí? Mano. Você não fez o Cá, Cí, prof. Eu já fiz. Já fiz. Você não está acompanhando. Cá, Cí, é o Cí. Vamos, Leonardo. Junto com a turma. Vai lá, que você é capaz. Só prestar atenção. Garrafa. Você fez, Leonardo? Não. Então, vamos, Leonardo. Garrafa. É o Rá. Garrafa. Pronto, Leonardo. Agora é você, Leonardo. Maracujá. Qual que é a sílaba tônica, Leonardo? Maracujá. Maracujá. Isso, é o Já. Maracujá. Sílaba tônica do Maracujá é o Já. Vamos lá, Sofia Almeida. Lâmpada. Qual é a sílaba tônica de lâmpada? Lã. Lã. Muito bem. Lã. Lã. Leonardo. Junto com a turma. Sim. Isadora, tudo bem? Uhum. Tá precisando de ajuda? Não. Não ficou nenhuma pra trás? Não. Tá conseguindo fazer junto, Isadora? Pronto. Oi, Ana. Os que têm, sempre é fácil. Só que os que não têm, é difícil. É verdade, Ana. Concordo. Arthur. Café. Qual que é a sílaba tônica? Fé. Fé. Muito bem. Victor Hugo. Espetáculo. Qual é a sílaba tônica? Liga o microfone, Victor. Es. Espetáculo. Qual é a sílaba tônica? Tá. 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 Muito bem. Davi, a palavra rápido. Qual é a sílaba tônica? Davi? Professora. Oi. Eu posso ir para a minha mãe rapidinho? Pode. Vai lá. O que é aquilo? João Pedro. João Pedro. Onde você vai? Onde você vai colocar isso? João Pedro. Você, João Pedro. A palavra rápido. Qual que é a sílaba tônica? Um pouquinho que o João Pedro vai falar. Oi? Ra. Muito bem. Ra. Quem me chamou? Oi, Issa. Eu vou pegar o carregador, tá? Vai lá. Vai lá. Ra. Rápido é o ra. E a última é sofá. Sofá. Qual seria, gente? Tônica? Fá. Sofá. Agora, no câncero 7, vocês vão ligar. O que é oxítona? Com a descrição, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. É o quê, gente? Antepenúltima. Professora. Oi. Quando meus cachorros começaram a meter no escuteio do café, espetáculo rápido e sofá. Tá, então vamos lá. Café. Fé. Fé. Espetáculo. Fá. Fá. Rápido. Rá. Sofá. Fá. Fá. Agora, eu vou perguntar. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, vai ser o quê? Oxítona e paroxítona? Paroxítona. Paroxítona. Proparoxítona. Então, liga lá. Liga o quadrinho da... A segunda é oxítona e a última é paroxítona. Muito bem, Luiz. Muito bem. Todos fazendo o número 7. Vamos lá. É só olhar na sua postilha. Lá na postilha tem. Mas nós acabamos de falar. Então, vamos conferir. Atenção, terceiro ano. Minha mãe chegou. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, você vai ligar no quadrinho das proparoxítonas. Quando a sílaba tônica é a última, você vai ligar no quadrinho da oxítona. E quando a sílaba tônica é a penúltima, você vai ligar no quadrinho das proparoxítonas. Alguém tem dúvida até agora? Tá. Alguém tá com dúvida? Ô, prof, você já tá na 8 ou você ainda tá na 7? Na 7, Leonardo. Tá bom. Ó, a 8 é rapidinho e juntos, hein? Professora. Oi. Eu deixei 2 na 6. Eu não fiz. Pode falar. Coloca o seu nome aí, Igor. Tira esse nome daí que você colocou. Isso não é verdade. Para de ficar mexendo no computador na hora da aula. Ainda mais colocando isso. Vamos lá. Qual que você não fez, Igor? A 6. Igor, eu já sei que é a 6. Só que você tem que me falar a palavra. Vamos, coragem. Carruagem e relâmpago. Não entendi. Não entendi. Fala direitinho. Carruagem e relâmpago. Carruagem. Carruagem é a... A é a sílaba tônica. Carruagem. Relâmpago. É o lã. Relâmpago. E muda esse nome aí. Agora vamos lá. Gente, número 8. Considerando a posição da sílaba tônica, classifique as palavras da atividade 6. O que nós vamos fazer? Eu já expliquei para vocês que, dependendo da posição da sílaba, última, penúltima, antepenúltima, tem uma classificação. Ou ela vai ser oxítona, paroxítona, paroxítonas ou proparoxítonas, certo? É assim que nós vamos identificar as palavras. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler as palavras do quadro do número 6 e vamos colocá-las no lugar adequado aqui. Ou essa palavra é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. Como que eu vou saber disso? Olhando aonde está a sílaba tônica. Se a sílaba tônica estiver, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Por isso que no exercício fala assim, ó, posição da sílaba. Posição da sílaba tônica. Agora vamos fazer juntos. Pronto. Oi? Então, nós vamos fazer o exercício 8. Nós vamos colocar as palavras do exercício 6 nos quadrinhos abaixo. Ou essa palavra vai ser oxítona, ou essa palavra vai ser paroxítona, ou essa palavra vai ser proparoxítona. Como que eu vou fazer isso, Elô? Eu vou verificar se a sílaba tônica está última, penúltima ou antepenúltima. Vamos lá. Boneca. Boneca, eu já grifei, eu sei que a sílaba tônica é a penúltima. Não é a última e não é a antepenúltima. É a penúltima. Então, boneca, eu vou escrever no quadrinho da paroxítona. Escreve boneca no quadrinho da paroxítona. Vamos que vocês têm 5 minutos pra fazer esse exercício, pra encerrar a aula. Aí a gente até pode encerrar. Nós vamos fazer outra chamada. Pronto, primeiro vem, numa palavra primeiro vem, é assim ó, na palavra tá escrito tipo boneca. A primeira é paroxítona, que é a última. A penúltima é paroxítona e a outra é oxítona. Não, Leonardo. Olha só, você acabou de grifar. A última sílaba tônica, última, vai ser oxítona. A penúltima vai ser paroxítona. E a antepenúltima vai ser proparoxítona. Só que não é qualquer sílaba, é a sílaba tônica. No caso da palavra boneca, a sílaba tônica é o né. É, então, é penúltima sílaba. Então, boneca você tem que escrever no quadrinho da paroxítona. Paroxítona. Então vai, escreve. Já escreveu? Vou escrever. Vamos, mais rápido. Agora a palavra carruagem. Carruagem é a sílaba tônica. Matheus, carruagem é o quê? É oxítona, proparoxítona ou paroxítona? Paroxítona. 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 Carruagem é paroxítona. Carruagem é paroxítona. Escreve no quadrinho da paroxítona. Ana Maria, a palavra girafa. Você vai escrever em qual quadrinho? Girafa. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Meio. Leve. Paroxítona. Isso, Ana Maria. Muito bem. Paroxítona, girafa. Porque é penúltima sílaba também. A sílaba tônica é penúltima. Muito bem, Ana Maria. Próximo. Oi. Eu terminei. Agora a palavra relâmpago. Sofia Almeida, a palavra relâmpago. Ela é o que? Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Sim. A Sofia... Davi, o que você diz? É porque minha mãe perguntou uma coisa. Ah, tá. Tudo bem. Sofia Almeida, o que você acha que é essa palavra? Paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Tá? Olha só. Olha pra palavra relâmpago. Olha as sílabas que vêm antes aqui, ó. Go é a última. O pá é a penúltima. E o lã é a antepenúltima. Então, relâmpago, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ele é um proparoxítona, tá? Relâmpago é proparoxítona. O caqui é oxítona. O que, Leonardo? E o caqui é oxítona. Muito bem. E o caqui é oxítona. A palavra caqui é oxítona, porque a última sílaba é tônica. Muito bem, Leonardo. Arthur, a palavra garrafa é o quê? Garrafa. A sílaba tônica é a última, é a penúltima ou a antepenúltima? Professora, não ouvi você falando qual que é o do caqui. Só um pouquinho, Igor. Arthur, olha lá. A palavra garrafa, ó. Nós grifamos... Só um pouquinho que eu estou explicando pro Arthur. Nós grifamos o Rá. Garrafa. Então, a sílaba tônica é a segunda aqui. Última, penúltima. É a penúltima. Se ela é penúltima, ela é paroxítona. Garrafa é paroxítona. Igor, qual que é a sílaba tônica da palavra caqui, Igor? Que. Que. É qual? É penúltima, última ou antepenúltima? Penúltima. Penúltima. Penúltima? Olha lá. Caqui. Depois do que vem outra palavra, vem outra sílaba? Não vem outra sílaba. Caqui. Então, é a última sílaba. Quando é a última sílaba, é o quê, Igor? Paroxítona. Não, não, Igor. Você está lendo errado. Olha aqui, ó. Última sílaba é oxítona. Quando a sílaba tônica é a última. Oxítona. Caqui é oxítona. Garrafa é paroxítona. Prestem atenção. Eu vou chamar mais uma vez vocês para a gente poder finalizar direitinho. Em um minuto vai ser encerrada a chamada. A prova vai mandar outro link para a gente concluir isso aqui, tá bom? Professor, eu já terminei. Sim, mas é para a tarefa. Eu vou mandar outro link, é para entrar. Outro link, a gente conclui isso aqui. Conclui, depois vai acabar. Tá.